Meus irmãos, queridos companheiros, servos de Deus de todo o Brasil, um abraço, Pai do Sul para todos. Aqui é o pastor Israel Ferreira, falando para a TVCBAD com o nosso canal de aconselhamento pastoral. Compartilhe nossos vídeos, compartilhe os vídeos da TVCBAD, fale na sua igreja, tá bom? Eu gostaria de pensar, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre abuso de violência doméstica, marido que abusa de suas mulheres, mulher que abusa do marido. Mas hoje eu quero continuar falando desse assunto, mas tratando de abuso de vulneráveis. Vulneráveis são as crianças até 14 anos, de tal também de vulneráveis. De 14 a 18 anos ainda é menor, ainda tem algum limite da lei, mas os vulneráveis mesmo são até 14 anos. E a pena para um crime desse pode ser de 8 a 15 anos, 14 a 15 anos aí de cadeia. Mas é, o que eu quero chamar a atenção é como isso tem crescido, né? Dizem que em 1900, em 2018, em 2018, teve no Brasil 66 mil vítimas de estupro, no geral. De 64 mil vítimas, 54%, quase 54% foi de menores de 13 anos, que exatamente são os vulneráveis. Menores de 13 anos que foram abusados, sendo em torno de mais de 35 mil, esses que deram queixa, que registraram. Porque os abusados, crianças abusadas, que ninguém nunca vai saber, só os psicólogos lá depois, é um número muito maior. Porque as crianças não têm coragem de falar para os pais que foram abusados. As crianças não têm coragem de dizer para a mãe que foi abusada. Porque o medo de ser acusada, e isso acontece muitas vezes, quando a criança cresce, vira adolescente que fala, a mãe a acusa, deve ser sem vergonha que foi ela que fez isso, que é mentira, que o marido não faria isso, que o padrasto não faria isso. Então as pessoas crescem. Já tratei muitas pessoas vítimas de abuso na infância. E sinto a dificuldade, como alguém que lida com saúde mental, de cuidar de uma pessoa que esteja aos 20 anos, 25 anos, que foi vítima de um abuso aos 7, aos 8 anos, essa pessoa ser curada, meu Deus do céu. É um trabalho difícil. Essa pessoa é traumatizada, envergonhada, triste, com depressão, com desejo de suicídio, com estressada, irada, magoada, mal-humorada. Tudo que você imaginar vai acontecer com essa pessoa. E a estatística diz que cada distúrbio vulnerável aumenta no ano de 2018 também, em São Paulo, 28,5%. Mas já esse ano, fala que na região do ABC paulista, houve um aumento de 73,9% em função da pandemia. 2020, agora no início do ano, em relação a 2019, houve um aumento desta violência vulnerável de 73,9% no ABC paulista. São estatísticas que chegam para nós. Isso, minha gente, é algo muito sério que está acontecendo. E quando eu começo a pensar, algumas coisas que me levam a pensar muito seriamente sobre isso, primeiro é que menores abusados, crianças violentadas, são violentadas por pessoas íntimas da família. 80% junta parente, padrasto, pai, irmão e amigos da família. E 20% por violência extra-familiar. Violência que pode ser na escola, no caminho da escola, através da internet, a pessoa se encontra com a criança. Então, há uma série de coisas que podem acontecer. Mas como está acontecendo isso agora, aumentou muito de forma doméstica, dentro das casas, aumentou muito agora, é hora de a gente chamar a atenção nossa para esse fato. Esse fato que, o crescimento da violência. E a coisa mais grave, que eu já chamei a atenção na questão do abuso, da violência doméstica, é que tem acontecido muitas coisas, muitas coisas, com gente da igreja. Eu passei por experiências interessantes, e lamentáveis, e tristes. Minha experiência foi lidar com um obreiro, com quase 70 anos, que abusou a sua netinha, que tinha 7 anos. Aquilo foi uma dor, uma angústia que eu passei muito grande. E eu falei com a mãe da criança para ir denunciá-la. Porque nós precisamos entender que uma criança, 20 anos, ela vai crescer doente. Ela vai ter dificuldades em um relacionamento quando for casar. Ela vai levar essa marca horrorosa, horripilante, para o resto da sua vida. Ela vai se tratar, mas dificilmente fica 100% curada. O ódio vai durar muito tempo. A vergonha vai durar muito tempo. Porque uma das coisas que eu descobri, contratando pessoas que foram abusadas na infância, é que essas pessoas têm um sentimento de culpa imenso. Por que eu sentei no colo daquela pessoa? Por que eu fiz aquilo? E é interessante que as crianças se sentem culpadas, às vezes, porque as próprias mães, quando a criança fala a verdade, culpa a própria criança, ou a moça que já está crescida. Isso tudo vai gerar um sentimento de culpa perverso naquela criança. Quando ela cresce e fica adulta, a culpa acompanha, mesmo sendo ela vítima, ela se sente culpada. Isso é muito sério. E essas crianças precisam, quando elas crescem, claro que dificilmente se consegue tratar uma criança. Porque dificilmente a mãe ouve a criança e encaminha a um psicólogo. Dificilmente essa criança conta enquanto a criança. Ela vai tendo os traços de dificuldade de aprendizagem, ela vai sendo uma aluna cada vez mais distante, ela vai ficando mais em silêncio, ela vai tendo dificuldade de aprender as coisas, ela não se desenvolve, ela vai tendo falta de atenção, ela vai morrendo aos poucos. E quando chega aos 20 anos, já perderam muitos anos de escola, teve dificuldade de aprendizagem, uma série de coisas podem acontecer. Por outro lado, dificilmente ela vai ser feliz se conseguir casar. Dificilmente ela vai ter determinada intimidade com o seu marido, se for um menino com a sua esposa, porque ela vai ter muitas reservas, muitos limites emocionais, muitas barreiras emocionais, muitos prejuízos psicológicos, gigantescos prejuízos psicológicos e espirituais também, psicológicos e espirituais. Ou seja, é uma coisa muito séria que a vida daquela criança pode estar destruída. Então, é importante que em determinado momento, ela passe por um processo de tratamento, um processo de cura, um processo de acompanhamento psicológico, espiritual do pastor, dos conselheiros da igreja, um acompanhamento sério, silencioso, sem que ninguém saiba, porque é uma vergonha quando uma criança é abusada por seu próprio pai e seu padrasto. Não vai querer que ninguém saiba uma vergonha dessa da sua família. Então, quem trata esses assuntos tem que ser muito sigiloso, muito criterioso, muito cuidadoso. Você está lidando com coisas seríssimas que envolvem a vida da pessoa, não só daquele momento, mas uma vida que pode ser toda a vida. Então, lidar com esses problemas é muito desafiador para um pastor. Para mim, para você, é desafiador. Está com problemas tão complexos que às vezes envolve o pai que é membro da igreja, o tio que é membro da igreja, o vizinho que também é um amigo da família que também é membro. E lidamos como nessa situação? A primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar dessas pessoas, é tratar essas pessoas, é orar para essas pessoas, é abençoar essas pessoas, é ajudar essas pessoas a superarem. Esse é um trabalho que a gente precisa fazer urgentemente. É um trabalho de cura. Mas é preciso também que assim que você seja informado, nesse caso, não existe o segredo de confissão. Nesse caso, você precisa denunciar ao conselho de tutelar que uma criança foi abusada. se essa criança já é adulta, ele mesmo vai fazer a denúncia dele. Mas se ela é criança, é preciso que você mesmo providencie isso. Para depois, a criança não dizer, os pais, o pastor já sabia disso e o pastor se silenciou. Pelo ECA, quem tiver uma informação dessa, tem que encaminhar para os órgãos competentes. Ministério Público da Criança, mas principalmente, quem dá início a esses processos é o conselho de tutelar que tem em todas as cidades. É necessário que se encaminhe o conselho de tutelar e o conselho de tutelar vai encaminhar os órgãos que achar competente para fazê-lo. Essa é uma providência legal. Existe uma providência espiritual, orar, levar o perdão, a reconciliação. Mas existe uma providência emocional, tratar, cuidar, acolher estas pessoas, abençoar estas pessoas de alguma forma, que é um trabalho da Igreja do Senhor, cuidar de pessoas feridas, magoadas, entristecidas, derrotadas, acabadas, que é isso que é uma pessoa, uma garota que foi abusada na infância. A gente não pode deixar isso para lá, é coisa muito séria, a gente tem que fazer todos esses caminhos, o caminho espiritual, o caminho psicológico e o caminho legal. São coisas que a Igreja precisa tomar providência, os pastores, não pode ser tolerante, nem dizer, deixa isso para lá, porque eu moro para a igreja, pede perdão aqui. Não. Ele precisa ser denunciado até para proteger o nosso ministério, até para proteger nosso papel de cuidador, nosso papel de acolhimento, nosso papel de cura que nós temos. E o processo de cura envolve tudo isso. E envolve encaminhar a criança, você pode ter vários jogos, você pode encaminhar a criança, o próprio conselho tutelar, mas além disso, você pode encaminhar a criança para um trabalho psicológico de, se a criança tem dificuldades de aprendizagem, os pais podem levar a escola, que muitas escolas têm orientadoras pedagógicas, que são psicopedagogas, que podem lidar com a questão da aprendizagem, porque tem criança que tem dificuldade de aprendizagem. tem que encaminhar essa criança para um psicólogo para cuidar das questões emocionais, tem que encaminhar essa criança muitas vezes para um médico para cuidar daquilo que pode ser prejudicado durante o abuso, tem que encaminhar essa criança para usar todos os órgãos competentes. Aliás, nós, pastores, temos que cuidar integralmente das pessoas. Nós somos pastores, não é só para levar a pessoa para o céu, é para não deixar para o inferno também. Porque se você não faz isso, essa pessoa não vai ser crente o tempo todo, vai se desviar, porque o ódio está implantado no coração de uma pessoa que foi vítima de um abuso. Nós precisamos salvar essas pessoas, trazer essas pessoas para perto, trazer essas pessoas para a igreja orar, não falar publicamente, nunca contar para ninguém, guardar o segredo absoluto sobre isso. Se alguém que eu for em você contar uma coisa tão séria, a gente não pode partir para colocar para frente. Mas eu tenho a obrigação de ajudar, não só de ajudar, de denunciar também, e ensinar os caminhos para que aquela moça se liberte, fique livre, ou aquela criança seja cuidada. Se é uma criança mesmo, você descobriu como é uma criança, você encaminha para um psicólogo, encaminha para um psiquidagogo, faz os cegos caminhos que se pode fazer para salvar uma criança. Porque muitas crianças que foram abusadas aos 20 anos, quando chega para você, ela já deixou de estudar, ela já desistiu da vida, já está a ponto de morrer, quando está com 20, 25 anos, já está a ponto de se matar, já se mutilaram. Então são coisas bastante complexas que nós precisamos fazer todos, seguir todos os caminhos, todos os passos, com toda a sabedoria, mas a igreja precisa cuidar disso, encarar de frente. Se a criança tem dificuldades de aprendizagem, os pais podem levar à escola, que muitas escolas têm orientadoras pedagógicas, que são psicopedagogas, que podem lidar com a questão da aprendizagem, porque tem crianças que estão com dificuldade de aprendizagem, tem que encaminhar essa criança para um psicólogo, para cuidar das questões emocionais, tem que encaminhar essa criança, muitas vezes, para um médico, para cuidar daquilo que pode ser prejudicado durante o abuso, tem que encaminhar essa criança para todos os órgãos competentes, aliás, nós, pastores, temos que cuidar integralmente das pessoas. Nós somos pastores, não é só para levar a pessoa para o céu, é para não deixar para o inferno também. porque se você não faz isso, essa pessoa não vai ser crente o tempo todo, vai se desviar, porque o ódio está implantado no coração de uma pessoa que foi vítima de um abuso. Nós precisamos salvar essas pessoas, trazer essas pessoas para perto, trazer essas pessoas para a igreja orar, não falar publicamente, nunca contar para ninguém, guardar o segredo absoluto sobre isso. Se alguém que eu fui em você contar uma coisa tão séria, a gente não pode partir para colocar para frente. Mas eu tenho a obrigação de ajudar, não só de ajudar, de denunciar também, de ensinar os caminhos para que aquela moça se liberte, fique livre, ou aquela criança seja cuidada. Se é uma criança mesmo, você descobriu como é uma criança, você encaminha para um psicólogo, encaminha para um psicopedagogo, faz os cegos caminhos que se pode fazer para salvar uma criança, porque muitas crianças que foram abusadas aos 20 anos, quando chega para você, ela já deixou de estudar, ela desistiu da vida, já está a ponto de morrer quando está com 20, 25 anos, já está a ponto de se matar, já se mutilaram. Então são coisas bastante complexas que nós precisamos fazer seguir todos os caminhos, todos os passos, com toda a sabedoria, mas a igreja precisa cuidar disso, encarar de frente violência doméstica, abuso de vulneráveis, são coisas que a igreja precisa encarar de frente, não fugir, não resolver do nosso jeito, não dar um jeitinho brasileiro, não mandar perdoar e ficar por isso mesmo, perdoar pode, mas tem que tomar as providências legais, espirituais e emocionais. Gente, nós temos muito trabalho, pastores, servos de Deus, crentes, temos muita coisa a fazer, porque tem muitas vidas a serem salvas, muitas percepções de nós, nessa pandemia, muita gente está sendo abusada em casa, violentada, e vai cair nas nossas mãos, nós temos que ter a sabedoria de Deus, quem tem falta de sabedoria, pede a Deus, temos que ter sabedoria para cuidar desses casos que são muito graves, Deus abençoe você, nos dê sabedoria, nos dê graça, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe você,